Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de limpeza de pele do nosso canal Escola para Esteticistas. Meu nome é Larissa Costa, sou bacharel em Estética e pós-graduada em Estética Avançada e também sou Master em Extensão de Cílios. E nessa série de vídeos aqui no nosso canal do YouTube, eu quero te proporcionar o melhor curso de limpeza de pele para iniciantes da sua vida. Então tenha certeza que o que eu vou te passar aqui é tudo com muito carinho, com muita dedicação, com as melhores câmeras, ângulos, tudo de melhor para você realmente aprender, ter uma profissão, poder ganhar dinheiro nessa área, ter uma renda extra fazendo procedimentos de limpeza de pele e até viver disso se assim desejar. Então, por favor, a única coisa que eu te peço é que você curta esse e todos os vídeos desse curso, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que possamos chegar a mais mulheres, mais pessoas que precisam ver esse conteúdo, principalmente para aquela pessoa que está parada, desempregada, para que elas possam aprender o que eu vou passar aqui e ganhar seu próprio dinheiro sem depender de ninguém, fazendo um trabalho honesto, super procurado e em alta nos dias atuais. Bem, Larissa, e para quem é esse curso? Esse curso é para você que nunca teve contato com um curso de limpeza de pele, e quer começar a dar os primeiros passos e aprender mais sobre a técnica, para você que tentou outra área da estética e não se adaptou e quer continuar na área da beleza, porém oferecendo outro procedimento, para você que gosta dessa área de estética e beleza e gostaria de trabalhar na área, para você que está desempregada e quer aprender mais sobre limpeza de pele, para você que quer aprender para poder ter uma renda extra, para você que fez faculdade de estética ou algum outro curso de limpeza de pele, porém não chegou a colocar em prática e quer relembrar os passos do procedimento, e também para você que caiu aqui de paraquedas somente por curiosidade mesmo, todos e todas vocês são muito bem-vindos. E Larissa, quantas aulas serão? Quais são essas aulas? Esse curso aqui no YouTube terá um total de 6 aulas. Na aula 0, essa aqui que vocês estão vendo, eu vou me apresentar e apresentar o curso para vocês. Na aula 1, eu vou passar os conceitos e os principais objetivos da limpeza de pele. Na aula 2, você vai conhecer as oportunidades e como está o mercado para profissionais que prestam esse tipo de serviço. A aula 3, vou mostrar todos os materiais necessários para realizar o procedimento de uma forma totalmente segura para você e sua cliente. A aula 4, a tão esperada aula prática. Eu vou fazer um procedimento de limpeza de pele passo a passo aqui com vocês, tudo no detalhe e com muita qualidade. Essa é a melhor aula, mas peço para vocês não pularem e assistirem somente ela, porque você vai perder muita coisa boa e importante na hora de fazer o procedimento. A aula 5, você vai conhecer os cuidados pré e pós procedimento, que são extremamente importantes. Você não pode deixar de assistir de jeito nenhum. E na aula 6, a nossa aula final, você vai saber como fazer para conseguir o seu certificado, que é esse aqui, gente. Olha que lindo! E você também terá acesso a uma oportunidade única para você se tornar uma profissional diferenciada nesse mercado. Lembrando que você pode ver e rever essas aulas quantas vezes quiser. E é o que eu recomendo você fazer para fixar melhor os conhecimentos. Então, se prepara, já pega o caderno e a caneta, deixa o like nesse vídeo, compartilha com a amiga, com a prima, com a irmã, que vai fazer esse curso junto com você. E vamos para a nossa aula 1! E vamos para a nossa aula 1!